E aí Antônio, o que você acha do campo aí? Rapaz, o campo tá com um tapete mesmo, tem jeito que os caras mostram um bote de futebol hoje à tarde, se Deus quiser, na final. E quem, o Akamão vai ser campeão? Rapaz, a expectativa é que a vontade é que abençoe que nós saia com uma vitória com mais um troféu na bagagem esse ano, se Deus quiser. Aí vai ser qual? Esse ano é o oitavo título já, é? É, esse ano, se Deus abençoar que tudo ocorre bem, vamos ser, se ganhar, é octa campeão e tricampeonato invicto. Se não fosse o problema do documento, né, do jogador do cruzeiro? Era, tinha tudo pra eles também, porque os meninos vinham mostrando um futebol bonito também, mas sabemos que pra participar de um campeonato, primeiro tem que estar regularizado na documentação e, segundo, mostrar o futebol dentro do campo. Eles vacilaram, foi descuidado. É verdade. Pensou que o time do Akamão não ia observar, não ia investigar a documentação, aí o Akamão investigou, aí foi que recorreu e durante, é 48 horas pra o prazo, e tava o prazo que eles recorreram, recorreu o tempo certo. Na segunda-feira recorreu e ganhou, porque foi provado que o jogador tava sem um documento irregular. Verdade. Tomara que no próximo ano, próximo ano aí a comissão organizadora muda esse, esse... Verdade. Esse já serve de um exemplo pra próximo ano, a comissão do destino, não... Que peça da documentação original, o original, a documentação original, tanto do título eleitoral como do, do, da identidade. E que, nas quartas de final, na semifinal e na final, investigue todos os jogadores que estiverem disputando pra não ocorrer nenhum. E se tiver algum documento errado, envia pra... pra comissão do time, pra dizer, ó, esse jogador não pode jogar nesse jogo, não. Pra não prejudicar toda a equipe. Verdade. Eu, e também concordo que tenha no campeonato dois reforços pra cada time, na minha opinião, né? Verdade. Já eu sou, já, nós já temos, assim, eu já desconcordo em... em buscar reforços de força fora. Porque, um exemplo, tá aqui esse ano, nós fomos pra Copa Verde em Jacobina. Fomos só com a prata da casa e... e mostramos um bom futebol. Fomos eliminados porque partiu pra... pra se classificar a torenada de quarto em diante. Só classifica um. Aí, empatemos... nos pênaltis fomos eliminados, mas... Temos os nossos atletas só do município e mostramos que... pras outras cidades que... nossas pratas das casas também tem valor também. Por isso que eu desconcordo, assim, em não aceitar reforços de fora. Tomara que o jogo desse... de hoje... transcorra tudo normal... e que vença o que jogar melhor. Verdade. É isso que a gente... a gente... pede que nossa equipe ganhe, porque quem faz parte da comissão sempre... vai querer a vitória pra gente, mas... que vença o melhor dentro do campo e que seja um bom futebol pra todos. Olha o jeito do campo, ó. Como o campo tá maravilhoso. Ficou da hora mesmo. Ficou bacana. Ficou bacana. Aqui o jogo de hoje vai ser um jogão. Tá um tapete mesmo. Tem, ó.